Até além, né, Lúdio Cabral fez mais do que fazer um aceno do ponto de vista administrativo, do ponto de vista político, para um campo mais à direita. Ele adaptou todo o discurso dele, ele adotou um tom conservador. O grau de pragmatismo que a gente viu em um candidato petista foge muito do que seria de se imaginar considerando a agenda histórica de um partido de esquerda. Ele, de fato, ali resolveu fazer uma separação, quase até me lembrou, assim, quando a gente via algumas declarações, aquela coisa do ex-presidente Jair Bolsonaro que dizia que era liberal na economia e conservador nos costumes, sempre fazendo essa diferença, porque a gente tem ali um paralelo no exterior que o liberalismo é de esquerda, né, do ponto de vista ideológico ali. Então, quando o Lúdio começa a fazer um aceno ali muito conservador, destacando a família, eu sou pai de cinco filhos, cinco filhos? Que ele falava cinco filhos? Era cinco? Se eu estiver errada, vocês me perdoem. Destacava ali o número de filhos que ele tinha, falava do casamento, que sempre defendeu a vida desde o seu primeiro momento, ou seja, num discurso anti-aborto, né. Então, a gente passa a ver uma modulação que vai muito além do ponto de vista político-gerencial da máquina pública, que foi, sim, para o campo dos costumes, para poder vencer numa cidade que tem um histórico de direita muito forte. Salvo engano, a gente está falando de uma capital que deu 60% dos seus votos para Jair Bolsonaro na última eleição presidencial, né. Então, acho que ali é um bom exemplo de onde o pragmatismo deu algum resultado para o PT, mesmo que o partido decida abrir mão de algumas das suas bandeiras históricas.